E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida que tem aparecido muito nas lives, aí o pessoal tem perguntado em Hangout, que é sobre como configurar o faturador do Mercado Livre, tá certo? Muita gente já começando a se adequar ou já recebeu aí as ativações do Mercado Coleta e vai ter que se adequar a isso. Então, vamos lá, vamos pra tela e eu vou mostrar pra você como se cadastrar e configurar o faturador do Mercado Livre. Antes disso, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no meu Instagram, Alexandre Nogueira, eu faço lives onde eu tiro dúvidas ao vivo, a gente fala sobre negócios, eu levo empresas pra que vocês conheçam. Então, tá aqui embaixo o link também, vem participar da live com a gente, bora pra tela pra gente poder fazer o nosso vídeo sobre o faturador do Mercado Livre. Um abraço! Vamos lá então, galera, agora a gente tá aqui na tela, tá? Então eu vou lá, vou entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, colocar em começar a emitir, arquivo do computador, você vai selecionar o que você tem aí, né? Eu, particularmente, uso o certificado A1, tá certo? Então eu vou selecionar os dados do meu certificado A1, tá? Vou colocar a senha do meu certificado A1, vamos ver se eu vou acertar essa senha aqui de cabeça, tá? Coloquei a senha do meu certificado A1, vou colocar a série da nota que eu quero usar. O que que é isso? Você vai usar uma série exclusiva da sua nota fiscal pro Mercado Livre. Então eu, particularmente, deixei configurada a série 2, tá certo? Porque eu utilizo a série 1 no Bling pros outros Marketplace, então eu deixo configurada a série 2 aqui como padrão, tá? Mas você pode modificar aqui a série que você quiser, da forma que você quiser, tá bom? Então se você já emite alguma nota, lembra, você não pode duplicar, tá? Duplicar o número de nota. Então se você tá no número 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil no outro, então muda a série aqui pra série 2 e começa a emitir, não muda nada, tá? Pra você isso. CST do IPI, tá? Aqui, CST do PIS, aqui você deve deixar uma configuração igual do seu Bling, tá? ICMS, eu tô no Simples Nacional, sem permissão de crédito. Considerar frete da nota? Sim, considerar para o cálculo da NFE, tá? E aqui tem aqui, não. Vamos ver se ele vai deixar, ó, ele não deixa, safadão. Vamos ver se ele não deixa eu mudar, olha que safado. Sem vergonha! Então ele não deixa eu mudar pro não, né? Vamos ver. Deixou eu mudar pro não sim, tá? Então muda aqui, eu particularmente não gosto de colocar frete na nota, tá? Só coloco quando é pessoa jurídica. Coloco aqui, o meu certificado digital tá aqui certinho, inscrição estadual também, tá certo? Já tá aqui a informação, eu vou confirmar. Aqui. Pronto. Então ele vai colocar emitir a primeira nota, ó, os dados da sua empresa foram preenchidos, você já pode emitir NFE pras vendas que desejar, ah, se quer emitir uma primeira nota, você vai colocar emitir a primeira nota, tem aqui adicionar dados fiscais dos produtos. Então aqui, você chegou no final, tá? Ah, eu posso fazer o teste de emitir uma primeira nota já e já ver como tá funcionando. E se eu quiser adicionar os dados fiscais, eu vou adicionar os dados fiscais ali, já ver os meus produtos que estão sem dados fiscais. Dá pra fazer isso em massa, via planilha, colocar ali o NCM, colocar as informações do produto em massa. E aí você deixa tudo preenchido via planilha, tranquilo, utilizando o faturador do Mercado Livre, tá bom? Bom, agora a gente já aprendeu a configurar o faturador, é uma dúvida que tava acontecendo bastante da galera. Então, agora que você já sabe, vai lá e termina de preencher os dados fiscais dos seus produtos. Tem como fazer isso via planilha. Feito isso, você vai tá pronto pra emitir de forma automática as suas notas fiscais. Eu tenho utilizado na minha conta do Fulfillment, porque dá muita agilidade, já entra o pedido, já bate a fatura e já vai embora. Então eu tenho gostado muito, muito, muito disso. Tem funcionado muito bacana. Vocês viram ali que você tem a opção de tirar o frete do valor da nota, então isso é bem legal também, tem sido bem interessante. Utilizem isso, eu tava achando que nem ia dar, né, e acabou dando certo, tá? Eu utilizo o Bling ainda em outras contas, utilizo o Bling também nos outros marketplaces, tá certo? Então eu continuo utilizando ainda, não tem problema nenhum, tá? Isso é uma solução pra quem não tem ERP, pra quem quer utilizar de forma mais automática, quem quer ter algo que vai entrar ali e vai bater, ah, eu sempre tenho tudo, eu vou faturar tudo mesmo, meu estoque tá redondinho, vou faturar e vou embora. E toca o barco, tá certo? No Fulfillment eu acho massa, porque de madrugada tá faturando nota, de noite tá faturando nota, de manhã tá faturando nota, tarde tá faturando nota, eu não preciso pôr a mão. Tá certo? Então utilizar o faturador dá mais agilidade pra venda no Mercado Livre, eles confirmam, de quem tem o faturador, logo que o cliente vai finalizar a compra, eles confirmam todos os dados fiscais pra que não tenha erro, não tenha erro de CNPJ, não tenha erro de inscrição estadual sobre uma pessoa jurídica, não tenha nenhum erro no cadastro sobre pessoa física, pra que esse pedido não fique barrado por falta de nota, tá? Sobre faturador, sobre nota fiscal no Mercado Livre, sobre nota, tem um vídeo aqui embaixo, no final desse vídeo eu vou deixar ele sugerido pra vocês, sobre o que eu falei sobre nota fiscal, assista o vídeo inteiro, são mais de 20 minutos, tá bom? A gente teve na quarta-feira, na terça-feira, um webinário com o André Santos, onde ele falou mais sobre isso, tá? É uma mudança que tá vindo, temos que se adequar aí, se você já recebeu informação do coleta, se adeque, se você ainda não recebeu, uma hora vai chegar, mas por enquanto vai já pensando no teu futuro, tá certo? Quem tá te falando aqui não é o Alexandre, que o Alexandre gosta de nota, não ganhou um centavo com o imposto, quem tá falando não é aqui o Alexandre que quer colocar pânico em alguém, quem tá falando é o Alexandre que sempre se preocupou com a pessoa que tá aí desse lado, tá? Eu sempre me preocupei com o que pode acontecer com a tua empresa, eu sempre me preocupei com isso, não é porque eu concordo, discordo, e sim eu gosto de alertar você, eu gosto de que você se prepare, tá certo? E pra todas as pessoas eu tô falando a mesma coisa, próximos ou não próximos, eu tô dando ao mesmo conselho, se não é a tua realidade hoje, vá se preparando pra um momento, você poder dar esse passo aí e não se preparar depois que já bateu na tua porta lá, dizendo, meu, emita a nota fiscal 100%, tá certo? Então, um grande abraço, se você gostou, dá o seu like aqui embaixo, clique no botão inscreva-se e não se esquece, dia 26 e 27 de outubro, temos o evento Profissão E-Commerce, são mais de 21 palestrantes, mais de 36 estandes feitos pra você, Alex Moro, Alexandre Nogueira, Gilmar Teobaldi, Márcio Eugênio da The Loja Virtual e mais uma galera que já confirmou que vai estar com a gente lá. Então vamos, tô esperando você, o link também tá aqui embaixo, um grande abraço. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você, então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.